Duas massas, né, na ocasião. Acho que você não tava naquela não, né, Nath, nessa final. Mas, como funciona? Você pode mesclar, tem ali o número certo ali de aparelhos que você pode utilizar. Como funciona aí o conjunto misto? Já, já, Nath, vem com a gente. Opa, Gui, desculpa. Isso aqui, Nath. Já, já você explica pra gente melhor o conjunto misto. Exatamente, já começamos. Exatamente, começamos aí com a Camila. Isso, vamos torcer aqui. Vamos com tudo, Cami. Vamos lá, Camila, vamos lá, Brasil, na grande final da ginástica de trampolim. Uhul! Arrasou! Maravilhosa apresentação da Camila. Muito bem, muito bem. Fico muito feliz. A Camila, que é uma amiga, grande amiga aí, que o esporte me deu. Muitos anos acompanhando ela competindo. Sempre aí nos Jogos Pan-Americanos, a gente se apoiando, torcendo uma pela outra. Lá em Lima, no Peru, ela estava competindo também, estava lá torcendo por ela. Como no Canadá, 2015, também em Toronto, a gente também estava lá juntas. E eu gosto bastante de acompanhar. E a Camila conseguiu executar aí uma série muito melhor do que a classificatória. Acho que a estratégia que ela me contou ali ontem, depois...